Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, Ilha das Caieiras, Vitória e Espírito Santo. Estão fazendo pia aqui na parte da ilha. Olha a largura, que massa. Já pesquei muito aqui, hein? Está ficando muito top. Já vai deixando seu like aí, seu comentário. Aqui é o restaurante. Antes era só até ali, até naquele corrimão ali. Aí aqui tinha um, ali na frente, quer dizer, tinha um avanço para dentro do mar. Agora está ficando top. Olha que massa. Antes do avanço era mais ali, depois daquele restaurante verde. Olha aí, aqui não dá para ver, mas tem uns dois degraus aqui que desce até no mar. Para pescar, cara, ficou massa. Olha. Aí tem essas passarelazinhas que chegam em outras plataformas. Muito massa. Vai ficar muito bom para pescar, hein? Olha a largura. Olha a largura. de que local que você está vendo esse vídeo aí, deixa aí nos comentários aí. E na inauguração eu vou me fazer uma filmagem aqui também. Ficou muito bom, olha aqui para pescar, olha aqui para pescar, olha o Pia está aqui, tá vendo? Deixa eu focar. Lá embaixo é o Mestre Álvaro, Serra. Ali naquela escuridão ali já é Cariacica, lá naquelas luzinhas é Cariacica, lá também é Cariacica. Depois daquelas luzes para lá é Vila Velha, olha que massa. Eu já vou chamar os amigos para vir pescar aqui qualquer dia desse. Antes o Pia era aqui, olha, eu descia aqui direto, aí aqui tinha um avanço mais pequeno. Aí a gente veio pescar aqui nessa área. Tinha uma plataforma aqui que quando a maré estava abaixo ela abaixava, depois a maré subia, ela subia junto com umas boias. Agora o Pia está indo até lá embaixo, lá embaixo mesmo. Gostei, hein? Olha, agora estão fazendo uma coisa bem feita aqui, hein? Espaçamento de dilatação, olha, para não rachar. Muito top. Bem-vindo. Olha o mar aí Olha o mar, olha o mar investimento grande foi feito aqui, dá uma olhada e vê se eu vejo a placa, de quanto foi investido. Isso aqui vai valorizar muito essas casas aqui do lado. Olha, isso daqui o pessoal chega com os barcos até aqui embaixo aqui, nessa área, tá vendo? Aí, fala que não tem peixe, olha o meu pé aqui perto, olha o pé dele perto lá. Olha o rabão da bicha, olha o meu pé perto dela. Já peguei uma dessa na vara, no mulinete. Trabalho de tirar, hein? Aí, olha os peixes aí. Quase o tamanho da caixa. Carapeba. Fica absurdo. Tem um cheiro forte, né? A gente tem um cheiro forte, né Nen? Tem. Aquele é um barco, não é pedo? Oi? Já estava na praia. A lancha? É. Quem falou?